Bom dia, pessoal. Bom dia. Então hoje é mais um dia de viagem e eu estou indo para um lugar bem interessante, onde já estive há pouco tempo. E aqui no aeroporto de Heathrow, eles têm uma coisa bem interessante, no terminal 5. Olha só, eles têm dois lugares para passar por segurança e aqui eles explicam como está o movimento em cada um dos dois. Nesse caso, os dois estão bem movimentados. Então, pessoal, eu estou indo para São Petersburgo, na Rússia. Eu, mas alguns outros blogueiros daqui, bem, na verdade brasileiros, de várias partes. Essa viagem vai demorar só cinco dias, mas, na verdade, eu vou ficar no país por um mês, praticamente. Então vai ter muita coisa rolando, vai ter enxurrada de comida e são várias cidades que eu vou estar visitando dessa vez. Então, esse aqui é o café da manhã, que é a British Airways Save. Vamos dar uma olhadinha. Então, tem um sanduíche de ovo com bacon, iogurte e um chocolatezinho. Hoje, me ofereceu uma daquelas histórias típicas, assim, de quem vai com muita senha de aporte. Eu vim de carro, né, do aeroporto para cá. Vi que o meu motorista não falava inglês, mas eu confirmei com ele. Falei para ele e acabaria o parus aqui. Bem típico, né, gente? Acabou que o cara começou a contar a história da vida dele, falando da família, me contando mil e uma coisas e eu, assim... E agora, nesse anoitecer, estamos agora num canão dos canais daqui de São Petersburgo. Esse lugar onde eu estou agora, pessoal, é uma mistura de restaurante com nojo de souvenir. E é um lugar meio kit, na verdade, mas é bem interessante. Olha só essa decoração. Veja só. E agora, pessoal, nós estamos na Igreja do Sangue Derramado. Na verdade, o nome oficial é Igreja da Ressurreição. Mas ela é conhecida como Igreja do Sangue Derramado porque foi construída no local onde o Imperador Alexandre II morreu e onde, claro, o sangue dele foi derramado. Por isso. Gente, não é uma boa. Minha explicaçãozinha foi muito sensual, não foi, não? E ela é exatamente essa igreja aqui embaixo. Olha aí. Oi, pessoal. Então, olha só. A gente tomou banho de chuva, igual assim, igual nesse da mata, né? Só que a gente está molhado mesmo. Agora, gente, pensa numa pessoa sem graça. O cara mora em Londres e vem aqui na Rússia e vai para um pub inglês. Olha só. Nasdarovia! 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 Obrigada.